Olha que coisa curiosa, pessoal. Aquele integrante do Quinteto Fantástico que participou do debate com o Francisco Evangelista, creio eu que fantasiava em sua cabecinha que teria à sua disposição, depois daquela live, depois do debate, um vasto conteúdo, um farto material a ser explorado nas suas próprias lives de escarnecimento e de execração pública contra o próprio Francisco. O que me parece que aquele sujeito não contava é que em tempo real, quem assistiu o debate em tempo real, percebeu que alguns inscritos fiéis, alguns inscritos fiéis com nome, sobrenome e foto no seu perfil, não apenas aquela quantidade inominável de fakes que por ali circulam para vomitar seu ódio, começaram a se posicionar e começaram a se surpreender com determinadas colocações da figura do Quinteto Fantástico. Quais colocações? Essas pessoas começaram a se perceber, começaram a perceber e a se dar conta que parece que existe um infiltrado entre o Quinteto Fantástico. O Quinteto Fantástico sempre bateu no seu peito dizendo que defendia a fé evangélica de determinadas heresias. E aquele integrante, especificamente aquele que debateu com o Francisco Evangelista, de evangélico não tem absolutamente nada. E estas pessoas, ao começarem a se posicionar, a começarem a questionar, começaram a ser bloqueadas em série. Tanto que, na sequência daquele debate, é óbvio, para manter a sua visualização em alta, porque estava chamando a atenção, a figura se obrigou a responder diversos questionamentos destas pessoas. Olha que coisa curiosa, olha que coisa engraçada. E o mais engraçado é esse conjunto de supostos evangélicos que defendem a sua fé de heresia se aliarem, criarem, formarem uma espécie de pacto com um sujeito que nem sequer a fé evangélica defende. E é por isso que eu insisto, achei extremamente honrado da parte de Francisco e de qualquer outro que se diz evangélico, fugir deste tipo de curso de teologia. Porque esse tipo de curso de teologia que foi ofertado pela figura, que debateu com Francisco, de nada compartilha com a fé evangélica. Não compartilha absolutamente nenhum dos seus princípios com a fé evangélica. E quando Francisco Evangelista convida outro integrante do Quinteto Fantástico, o que esse outro integrante faz? Vaza. Vaza. Por quê? Porque ele se dá conta que está defendendo o indefensável. Ou seja, está defendendo alguém que apresenta princípios que são absolutamente contrários aos princípios da fé evangélica. Gente, chega a ser patético, sabe? Os conflitos enfrentados nesse exato momento pelo Quinteto Fantástico. E tudo isso causado por um homem extremamente simples. Tem dificuldade na sua fala? Sim. Tem dificuldade em compreender determinadas coisas? Sim. Sem dúvida que precisa se lapidar em determinados aspectos, com certeza, como todos nós. No entanto, ele fala para o seu público. Francisco Evangelista alcança o seu próprio público. E é muito chocante ver pessoas, por exemplo, como o pastor Ivan, se aliando a pessoas cuja teologia, cuja doutrina apresentada é diametralmente oposta à doutrina, à teologia e às pregações evangélicas. Tudo isso para cair de pau em cima de alguém tão humilde como Francisco. E essas pessoas não percebem esse fermento infiltrado. Evangélicos que supostamente estariam unidos para defender sua fé de heresia, dão espaço a um enganador. Dão espaço a alguém que defende princípios completamente opostos, diferentes e afastados daqueles que os próprios evangélicos seguem. E realmente, sabe? Parece que os lobos em pele de cordeiro estão no meio do povo que se considera povo de Deus. Galera, cara, é óbvio que é muito conveniente, é muito confortável a gente se sentir acolhido, a gente se sentir abraçado, a gente está no meio da confusão, né? Mas essa é uma atitude extremamente adolescente, essa é uma atitude extremamente infantil. A maturidade, ela faz com que a gente aprenda a se posicionar, muitas vezes até sofrendo determinados ataques. E parece que é disso que Paulo fala quando faz referência àqueles que dependem do leitinho ainda, né? E fogem do alimento sólido. Fique de olho naquilo que você acredita, fique de olho nos grupos nos quais você tem feito parte. Falou? Bom dia! Não haja como manada! Não, não.